Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão São o som aqui do canal, BlackBlockHemcid Foda-se a polícia 2, tá ligado? Esqueci a vergonha que esse som já foi escrito do YouTube aí, seis de vezes Tá ligado? E eu gosto muito, eu quero ver como é que tá essa porra, pera BlackBlockHemcid Foda-se a polícia 2 Cês passam fome, porra, depois tu não vai sobreviver, maluco Fica nessa não Foda-se a polícia 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 Que se foda a polícia Me anima a matar os carros infartados Fogo desarrumado Que tá pobre, igual nós e grandes perturbados Esses burgos manipulados Tão vivendo verdados Eu faço dinheiro fora e vou aumentar Tô na rima Que se foda a polícia Foda-se a polícia Eu quero te ver na minha luz Sustentado Seu olhar não me intimida Muito menos terrorizado Porque quem me guarda Você não vai enxergar Foda-se a polícia Descontrola É certo, você que não Diga-se a polícia Porra, eu sou da favela Erro BlackBlock Vou ficar com o irmão E contando é certo É antes da morte Eu meio que falar na minha letra Pra mim, homem, eu ter na porta Que se sorte A minha nota é a esquina Que moda Assisteu, arranco a cabeça A bolna de história Fofoca, tô cheio Polícia, não me suporta Pelo que eu não tenho culpa Assim, minha mente virou boda Foda-se o esporte pagado Foda-se esses arrombado Querem dinheiro Uma casa e sem trabalho Assim é mole, né? Nunca sofreu Porra, nenhum Fazia burro E na escola, aqui no mundo Quer fazer uma bolsa Bando de filho ou de puta Na peste da punta Surta, na fuga De meia a meia A mulher ia ser na curta É, é, é Que eu me criei Dentro do caos Criança maquinada Sendo servente do mal Pelo mundo passa mal Elegeram um boçal Me mandando por corrente Cês achando que é normal É, é Seu cria da P.S. em Resenha Pra não falar que eu não disse isso E eu não sei o mesmo Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Chegando mais quente do que uma larva Mais perigoso do que um leão Fora da jaula Eliminando os falsos rap da estrada Os alunos se perderam agora É, é tudo, nada de circo A senão que é guerra E o recorde O rock chegou E acabou, acabou E se eu fico, tava pegando fã Agora queimou E se eu tago, ele ficou louco Tá louco, ficou Então destrava, tacabala Putou, os sapai na cara Putou, fumando preso Putou, a vida levada Putou, os que se foram E não, saberam de nada Por quê? Tu sabe bem Que essa vida é ingrata Foda-se a polícia Foda-se a polícia Pega a antifascista Pega a antifascista Foda-se a polícia Foda-se a polícia Pega os racista Pega os fascista Uma semana virado Tentando interesse Aqui pulando Eu tô claro que não Aqui pra nós é só massacres O menor é te pirar Que pé é labirinto Minado Total, total Local do mal O corpo come Marapá, felicidade Escassa Minha raça, minha graça Maldade na zona norte Aqui ninguém tem liberdade Minha realidade é outra Vendo droga Sem massagem Quero mais que liberdade Foda-se a polícia 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 Mas para eles virarem É uma merda É uma merda Por enquanto, por aqui Quem comemora é o crime organizado Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Deixa o link aí Veja o som Veja o que vocês acharam Jony MC Tamo junto Foda-se a polícia Fé Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia